Música O primeiro integrante da final foi o último campeão do ranking da Leste Ele que ganha um puff quando está com seu copão na mão O maior campeão de umas 27 batalhas diferentes da cidade de São Paulo O sagaz Homem Fumaça Encosta pra cá A Joguinha O FG 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 Estamos de fronte, todo dia uma chance pra eu ser melhor que ontem Então agora eu te mato no beat do City Club Mas você é amarela, tu tá pique o bom Do Simpsons, fica o Simpsons Hoje eu te elimino, a diferença de um beat pro menino Você não tá preparado, eu te masco, só com o meu canino Porque eu sou tubarão, vou ser girino Do Simpsons, cê quer dizer? Eu sou mais tubarte, então cê vai conhecer Fazendo minha estrapalhada desde o tempo de infância E todas elas me trouxeram minha suma importância Minha relevância em todo esse seriado Acho que do Simpsons cê não tem acompanhado Hoje cê vai morrer porque cê é um comédia Passou no episódio, eu que previsto a tragédia Você preveu a tragédia, a tragédia você preveu Mas foi algo que não aconteceu Você ganhar nessa noite de hoje É tão verdadeiro e gostinho do mundo em 2012 Em 2012? Mas essa não é sua praia No calendário, se você for ver é o Aima A Maia, caralho, aí cê brinca É, só que cê morre hoje no Inca Não entendi, ele é legítimo Inverteu o Maia e falou Ai, mas isso virou o que? Um palíndromo? Quer ganhar o contrário? Contra mim você breca Ele não é a sec, ele é a zeca É, é, eu tô fazendo ao contrário É pra ver se fica difícil com o nível do adversário Pra ver se a coisa dificulta na minha mente Já que não é possível com as rimas do oponente Eu tô argumentando em todas as frases AJ, você que tá ficando no quase E eu tô representando a rua Nunca coloque culpa minha e responsabilidade sua Você tá mandando a rima que eu mandei pro outro mano Ou você tá repetindo ou você tá reciclando Você já ouviu que do inicial nasce flor Mas de um assassino do peito nunca nasce amor Já diria o Zé do Cachão Vamos à parte Girar do Zé do Cachão É o Zé do Cachão É o Zé do Cachão É uma pessoa mais suave Vamos lá, vamos pra votação Barulho por ordem de rima Quem gostou das rimas de Tubarão Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas Guia Jota É, não deu pra falar É uma rapaziada Vamos lá Vamos a barilha Girarmos em 3, 2, 1 Vamos pedir o chapéu Vamos pra votação Pra um só e com vontade Grita pra um só e com vontade Essa é a grande final É pra gritar Pro pessoal que tá lá no shopping Tá querendo lá no pacão É pra escutar Então ajuda mais Barulho pra um só e com vontade Barulho pra um só e com vontade Barulho para as rimas de Tubarão Barulho que gostou das rimas de AJ Levanta sua mão esquerda à direita Prótese com topo Omuleta que gostou das rimas de Tubarão A minha direita Incluindo a todos aqui Guia Jota Tubarão Levanta a mão aí que gostou das rimas de Tutubas Vamo Band T menor Cubarão Eu vou contar né Vou começar aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete 5, 9, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6, 9 11. 11. 13. 12. 18. 21. 20. 20. 21. 21. Eu não estudei no céu, eu estudei numa escala pública, pai Tá ligado Você não tá bom aí, Zé, né? Você acha que eu sou de bairro? Porra, porra Eu tinha nem ideia Exatamente, joga o banco alto Vem, 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 vem Uou, 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 uou Uou, uou, uou Se você quer, você me quer, você me ensina Uou, 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 uou Batalha da leste Você me espera o James A gente vai Você me espera o James Batalha da leste Uou, 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 uou Batalha da leste Esses beats, quando rimo, eu me surpreende Às vezes eu até me sinto rimando numa Tomorrowland Deve ser o lugar que cê ganha O lugar onde cê imagina O lugar onde cê tá drogado O lugar onde cê me elimina Por isso todas as batalhas que eu faço Eu tento sempre melhorar o desempenho Se Tomorrowland é o lugar que cê ganha Então não é o lugar que eu ganho É o lugar onde eu te desenho Aliás, eu só faço um desenho Do seu corpo morto aqui nesse chão Como se fosse até um escrivão Um escrivão, mas você não é campeão Então eu te boto no lugar Até porque batalha não é rave Mas eu boto o seu neurônio na frita Não tem como me ganhar Você falou malu que é Tomorrowland Independente do lugar que você esteja Você põe até ver se tu aprende Eu não bebo cerveja Eu não quero a Spall Eu prefiro os beats Mas na verdade eu sou clássico Como se fosse Summer Eletro Hits Eu não me perdoa nenhuma modalidade Mas agora eu vou na fé Porque mano, tu mano te espanca Independente do beat que tiver Você tá falando que você pere É, prefere Summer Eletro Hits Que você consegue até me bater Independente desse beat Agora você acha que você sai Acho que você não é bom de freestyle Hoje você vai dançar pistai Te dando um tiro Opa, Gamma and Style É, eu não sou o pistai Eu não sou o gang no style Eu prefiro ser o rap da antiga Eu prefiro o gangsta paradise Essa aqui você aqui não sabe Mas agora você não me engana Você deu falha Na verdade você é um pi Sai da batalha Hoje você tá falando O meu parceiro nesse microfone Te prefere gangsta paradise Mas eu não sou o break bone Na verdade eu errei o que eu ia falar Foda-se Se você falgar é seu erro Moleco, tipo que o primeiro Se eu não errasse Era dois a zero Era, era, dois a zero Mano, sabe, vagabundo Ele tá travando pra caralho É o pior nemico do mundo Tá foda de rimar contra você Mas agora você me entendeu Nessa volta eu vou falar nada com nada Pra dar um boi e fingir que isso não aconteceu Antes você sempre fala nada com nada Essas coisas sempre são todas desconexas E você acha que os seus vestes eles são mais complexos Hoje você tem ex sem poder Isso daqui tem um nexo Você vai ganhar? Não Nem com tio Com aceito e com flexo Nem aceito sem complexo Você não aceita nem é exa Eu que sou o cara todo errado Você rimou com flexo com exa Você fez exo com exa Isso aí é uma prova para o que você tomou o que Eu tive que te dar aula de figura de linguagem Pra você aprender Deixa eu te encher Terceiro 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 Eu acho que não foi geral, mano Tem que pedir a votação Porque o parceiro falou Eu quero terceiro Eu acho que eu também quero Não vim pra todo mundo Tem que ser geral No natural, pai De impressão Vamo aí Pede a votação Vamo lá Vamo lá, hein Vamo lá Vamo lá Vamo lá, então Vamo lá, então Vamo aí, então Marinho que gostou das rimas de Tubarão Marinho que gostou das rimas de A-Jota Nesse momento, uma leve definição Jurados em 10, 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tubarão, Brasil, 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 Brasil Marinho, Brasil, 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 Brasil